Música Além disso, o estilosante escampo grande mostrou resistência aos nematóides. Acompanhamos um experimento feito por um laboratório que comprovou essa tese. Estilosante escampo grande versus nematóides. Aqui é uma forma de coleta, onde foi armazenado em um isopor, que é um recipiente que vai manter a temperatura, vai preservar a amostra em bom estado, com a temperatura ideal para dar continuidade nas análises nematóides. Caso esses cuidados não sejam tomados, todo o experimento pode ficar comprometido. Com certeza. Se o produtor, no momento de armazenar, ele não deixar exposto ao sol, em carro fechado, a alta temperatura, isso vai estar influenciando no resultado final, podendo mascarar a amostra. Porque o nematóide, ele não suporta altas temperaturas, e a planta também, ela vai começar a entrar em estado de decomposição, e isso tudo influencia no resultado final. A partir de agora, Kleber e a equipe do laboratório, vai extrair os nematóides do solo e das raízes, para depois identificar as espécies dos micro-organismos. No caso do sistema radicular, uma lavagem em água é feita. E depois, as raízes mais finas são cortadas. É justamente nelas que se concentram a maior quantidade de nematóides. Quanto ao solo, Kleber faz uma homogeneização, e coloca em um recipiente de 6 centímetros cúbicos. Depois, este mesmo solo é misturado em água, e o restante novamente guardado. Fim da parte técnica. Chega a hora de divulgar o resultado. O estilosantes realmente auxilia no combate aos nematóides? Após a leitura, nós encontramos na área da soja, no solo, 4 espécies de meloidógeno, 24 de tricodoros. Na raiz, não foi encontrado nenhum nematóide fitopatogênico. Na segunda área da soja, onde foi coletado, encontramos 8 espécies de tricodoros, e na raiz, nenhuma espécie de nematóide fitopatogênico. Na área onde estava com estilosantes, não foi encontrado nenhuma espécie de nematóide fitopatogênico, tanto no solo, como na raiz. E também na segunda área, com estilosante, não foi encontrado nenhuma espécie de nematóide fitopatogênico.